Música Cumprimento com satisfação todos os participantes do 10º Encontro Nacional de Oficiais da Reserva do Exército. Esse evento constitui uma grande oportunidade de confraternização e integração da nossa reserva atenta e forte. Saúdo ainda o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, que é responsável pelo planejamento e pela coordenação das diversas atividades. Vocês são cidadãos que juraram defender a pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida. São profissionais que, após se despirem da farda, continuam a praticar os mais nobres valores do Exército, que contribuem para robustecer os sentimentos da honra, do dever, do patriotismo, da lealdade e da camaradagem. São homens que ocupam posições de destaque no meio civil e ajudam a construir uma sociedade mais justa e uma nação livre e soberana. Tenho a certeza de que todos se sentem renovados por voltar a compartilhar, mesmo que por um curto momento, o ambiente da caserna, tomados da mesma vibração e do mesmo orgulho daquele jovem, que um passado não muito distante transpôs o portão de entrada do CPUR ou do NPUR. Presto assim a minha homenagem aos herdeiros de Correia Lima, de Sangue Verde Oliva, aí reunidos. E ao fazê-lo, destaco a consideração e o respeito de todos os integrantes do nosso Exército pelo papel que desempenham na manutenção da elevada credibilidade da nossa força. Parabéns por tudo o que são e fazem. Felicidades a todos!